Qual é a diferença de um romance de hospital americano de um brasileiro? Eu sou a Thay. Eu sou a Paula. E nós somos... Elefante de Franja. Filme nacional novinho aqui. Tá fresquinho. Depois do Universo. Depois do Universo é dirigido pelo Diego Freitas, que já fez uns filmes aí bacaninhos. Mas como ele não é diretor gringo, a gente não comenta tanto aqui, mas tudo bem. Depois do Universo estrela o Henrique Zaga, que é um ator brasileiro, que já fez altos filmes nas gringas aí. Na verdade, é o primeiro filme brasileiro dele. E a Julia Bee, que é uma cantora pop. A Julia Bee é conhecida pelo... Essa menina solta. Essa música dela. É, uns fit com a Santana. Esse pessoal aí. Depois do Universo é um filme que conta a história da Nina, que é uma menina que o sonho da vida dela é entrar pra... Sinfônica. Sinfônica de São Paulo. Só que ela descobre com uns 12, 13 anos que ela sofre com lúpus. E lúpus acaba atacando, assim, os tecidos do corpo, sabe? É uma doença autoimune. E ela acaba com 20 e poucos descobrindo que essa doença aí atacou o rim dela e agora ela precisa fazer hemodiálise. Aí, por ela sempre estar vivendo em função da doença dela, ela não consegue forças pra seguir o sonho dela, que é pra entrar na sinfônica. E lúpus também dá, tipo, dor nas juntas, que pra uma... A Nina é pianista. Que pra uma pianista é muito importante ali ter as juntas dos dedos boas, né? Porque usa bastante o dedo ali, né? Principal ferramenta, né? Principal ferramenta, é. E a gente vê nesse filme aí, na sinopse sem spoilers, tá, pessoal? Que ela faz amizade com um médico, super humanizado, assim, e ele dá forças pra ela voltar a buscar esse sonho. E daí o filme conta com um elenco, pra quem assistia bastante novela da Globo, um elenco global aí, bem legal, tipo, uns atores muito bons. E tem um enredo leve com uma fotografia muito bonita, assim. Muito bonita. O que é legal desse filme, que além de ser um produto nacional, ele é muito bem feito. De comédia, romance, jovem, eu acredito que ele não perde nada pra os que normalmente a gente tá acostumado a assistir, que é os de Hollywood, as grandes produções. Então, é muito bem trabalhado tudo nele. Fotografias, atuações tão impecáveis. Sim. Tanto da Julia B, quanto do... Como que é o nome do rapaz? Henrique. Do Henrique. Que eu lembro dele pelos Novos Mutantes. Filme que deu bastante BO, não fez muito sucesso, mas eu lembro que ele tava nele lá. É, um fiasco. É, mas é um dos pontos bem legais que a gente vê no filme, além da própria discussão sobre o conhecimento sobre a doença. A Paula comentou sobre a principal diferença do filme de doença brasileiro de um americano. Ai, gente, a gente vai parecer muito chato aqui, mas a maior diferença é o SUS. Que, assim, aí começa um pouquinho dos spoilers aqui, pessoal. Então, se vocês não assistiram o filme e ainda querem assistir, voltem aqui daqui a pouquinho. É, então, olha, o SUS faz diferença porque, assim, ela tem que fazer tratamento de hemodiálise, porque os rins dela pararam, e o vô dela tem, é... Como é que fala? É, diabetes. E a gente acabou de assistir esses dias aí o Continência ao Amor, que a menina tem que casar com o cara. Tem que fingir que casou com o cara. Tem que fingir que casou com o cara pra ter seguro de vida pra poder pagar os medicamentos da diabetes dela. Que aqui é comumente tratado de graça. Impostinho de saúde, assim, tranquilamente, sabe? Aí, se você assistir, depois do universo, a Nina e o vô dela moram numa casinha... Tipo assim, não é casa pobre, mas, tipo, não é casa de rico. Aí você pensa, ela faz hemodiálise e ele faz tratamento de... De diabetes. Imagina, se fosse nos Estados Unidos, eles tinham que ter um seguro de vida muito bom. Ou eles iam, tipo, ficar endividados pro resto da vida, assim, sabe? Não, dá pra ver que eles não são uma família rica, até porque ela nem tem um piano pra treinar em casa. Ela é pianista, mas ela treina no da escola, onde ela dá aula. Então, nem isso que ela tem em casa. Sim. Só que o que a gente vê, normalmente, que nos filmes de fora, é que quando acontece tipo de situação, a família se fode um monte pra poder pagar as contas, né? Além do sofrimento da doença e do processo do tratamento, tem o sofrimento ali do endividamento, né? Que é, tipo, não é só uma pessoa que tá sofrendo ou, tipo, as outras pessoas por observar a pessoa passando por isso. É, tipo, um sofrimento geral, porque todo mundo vai ficar endividado, todo mundo vai ficar pobre, tem que... Sabe? É muito mais drama. Eu acho que... Tem aquele medo de, às vezes, não conseguir a grana, não conseguir o atendimento por causa de uma questão financeira também. Se for pegar uns filmes similares, assim, tipo, assim, com o Passo de Você, A Culpa é das Estrelas, eu acho que não é tanto o foco esse de endividamento e problema de tratamento, porque pressupõe-se que os pais das crianças do filme têm seguro de vida. Então, não é tanto o problema, assim, mas na vivência do americano tá meio subentendido isso já. Tipo assim, ah, eles devem ter um seguro bom. E aqui é fácil, né? Ela só chega lá pra fazer a própria modiálise também, tudo... É, tá tudo certinho ali, sabe? O atendimento e tudo mais. Mas, voltando um pouco pra questão técnica, eu acho que eles retrataram São Paulo de uma forma muito bonita. A paleta de cores que eles usaram, assim, muito boa também. Nossa, a fotografia, né? A fotografia, foi incrível. E eu fiquei uns 10, 20 minutos, assim, tentando pensar que cidade que é essa do Brasil, que cidade que é essa do Brasil. Como que dá diferença, né? Dá muita diferença. Um ângulo, uma coloração no filme. É isso que, às vezes, a gente vê de fora e acha incrível a cidade, nos filmes de cidade de fora. E dá pra fazer isso aqui também. Dá, dá. É tudo a forma como você retrata ali a cidade. Porque se você for ver, Nova York deve ser... Nova York deve ser fuleira também, dependendo do jeito que você filma a cidade, né? Ah, assim, tem bastante lixo, assim, a cidade. É uma coisa que tem. Se for filmar, tipo, Nova York... E fui meio encantada. Então, pra mim, tudo era bonito. Mas se for filmar, tipo, com uma paleta de cor mais apagada, se pegar os cantos mais, tipo, cheios de fumaça, mais pobre da cidade, a gente vai ter uma visão. É, com certeza. Mas daí, se vai lá e filma só Times Square lá e as coisas bonitas, daí a gente vai ter outra visão. E a impressão que eu tenho é que a maior parte dos filmes... É que os filmes nacionais, normalmente, eles trabalham a questão muito séria no Brasil, que é a desigualdade, né? A desigualdade, isso. A gente vê muito cidade de Deus no central do Brasil, nesse tipo de filme. Então, a gente tá acostumado a ver só a parte que tá sofrendo ali. É isso que a gente quer dizer, que nesse filme a gente conseguiu ver uma São Paulo bonita porque trabalha o romance, né? Então, o foco ali é justamente só o romance. Então, eles trabalharam a fotografia, tudo quase como se fosse uma pintura. Tem cenas do universo que ela tá... Daí já é efeito gráfico mesmo, mas tem a coloração legal que tá combinando com tudo o resto. Mas a intenção do filme é, tipo, meio transportar você pra esse universo aí do romance e da esperança. E eu acho que, através da fotografia, assim, eles conseguem, né? É, esperança, eu acho que é uma palavra fundamental nesse filme. Porque a Nina, por mais que ela ainda tá tentando perseguir o sonho dela de ser peníster, ela perdeu um pouco a fé nas coisas, sabe? Ela já tá meio abalada, ela deixou a doença abalar ela. É, a gente vê o... O Gabriel. O Gabriel, que já é um médico que tem um atendimento mais organizado. Ele é meio copo cheio. É, ele é meio copo cheio, que é o diálogo que eles falam, né? Já vi que você é copo meio vazio, né? E ele fala pra ela. Ela falou, não, eu sou copo vazio agora. E ela falou pra ele, já vi que você é copo meio cheio, né? Aham. E daí a gente vê que eles se conhecem e a Nina começa a ter mais esperança do tratamento dela e mais esperança de que ela pode conquistar o sonho dela, que é entrar pra Sinfônica, né? A gente vai vendo ela se esforçando mais pra conseguir chegar nos objetivos dela, assim. É, porque o background do... Acho que sei o nome do personagem do Gabriel. Gabriel. Do Gabriel. É que a mãe dele sofreu por uma doença. Ela faleceu de uma doença. De câncer. De câncer. Só que, com os tratamentos, os médicos e todo o processo deixaram ela muito presa só ao tratamento. E ele viveu isso e pensou, poxa, podia ter aberto mais coisas, sabe, pra ela, uma questão ou outra. Por isso que ele se tornou um médico mais humano. Isso. A gente vê ele tratando os pacientes dele mais humanos. Ele leva um pedaço de pudim escondido pra um paciente dele. Pra um senhor. É, que o senhor tá doente, só que a vontade dele é comer um pudim e o hospital não deixa. E sempre fica naquela, né? É, tá, não pode. Tudo bem, pega um paciente que é fumante a vida inteira e ele tá com câncer de pulmão. Daí você fala, não, senhor, não pode fumar. Mas ele já tá, tipo, sabe, já tá pendurando as chuteiras já, não tem o que fazer, você não vai dar um cigarrinho pro coitado, sabe? É meio que um pensamento um pouco assim. Ou do tipo, ele dava o pudim pro paciente, mas ele tava ligado lá de fazer os exames pra ver se ele podia comer esse pudim, o quanto de pudim ele podia comer. O que a gente percebe é que o atendimento do médico no geral é mais mecânico, assim, né? Tipo, é porque tem muita gente, ainda mais rede pública. É complicado mesmo manter um atendimento mais humanizado, porque é muita gente, né? Mas seria interessante você estudar mais a respeito de um paciente pra ver se pode abrir uma exceção aqui e outra ali, né? Pensando no bem-estar dele. É, porque o que ele defende também e que auxilia a personagem da Nina a ter um pouco mais de esperança é aproveitar os pequenos momentos também. Aproveitar pequenos gestos, umas coisinhas ou outras, um pudim, ou tentar fazer alguma coisa. Até porque ela tá tão desanimada com o hemodiálise que ela tem que fazer, mas eu falo assim, não, mas pode viver normal, sabe? Tem que vir fazer, mas quer dizer que, tipo, dá pra fazer. Então é uma esperança ali, isso pode... Dá pra sair pra dançar, dá pra tocar piano. Ele até acha um piano pra ela na capela da igreja, pra ela poder ensaiar lá. Isso aí é bem coisa de filme, como tinha um piano de calda guardada num depósito onde... Daí ele vai lá e coloca umas luzinhas pra ficar mais fofinho. Não, é muita coisa de comédia romântica, mas que a gente gosta. E... Daí eu acho interessante que, assim, faz a gente se tocar um pouco da realidade do doador de órgão, da doação de órgão, assim, no geral, sabe? Porque o rim dela tá ruim. Tem que fazer hemodiálise. Então ela entrou na fila de transplante. Daí a gente vê que ela é número 14 mil e não sei o quê. Na fila de transplante. Daí a gente consegue meio que sentir um pouco a dor do personagem, tipo, meu, tem 14 mil. 14 mil. Tem mais de... Tem 14 mil pessoas na minha frente, sabe? Tipo... Por um negócio que sua vida depende disso, né? Isso. E aí o... É... Daí o Gabriel tenta mostrar pra ela que ela pode ter uma vida normal, mesmo... Enquanto ela espera. Enquanto ela espera, sabe? Ele até, num gesto super bacana, ele, tipo, se oferece pra doar o rim, isso aqui. Não é compatível, né? Ele não é compatível. Que é um dos temas que ela fala no começo, compatibilidade. Sim, sim. E daí a gente imagina no começo, eu imaginei, pelo menos, que fosse compatibilidade amorosa, sabe? Eu pensei. Ah, mas eu acho que quis dizer um pouco de cada. É. É. Que daí eu pensei, assim... É amorosa e... Ah, ela encontrou o Gabriel, ela achou alguém compatível no mundo com ela. Mas o compatível também pode ser representado ali pela doação do rim dela, né? Tem alguém compatível com a saúde ali, né? É, sim. Com o corpo. Sim. E daí, a gente vai vendo como o Gabriel é incrível e como ele faz bem pra Nina. É bom reforçar isso, porque é ele que faz a personagem dela aflorar. É isso, ele fica num relacionamento saudável, vamos dizer assim. Isso, é. Não pode, tipo assim, não pode ter um relacionamento de médico-paciente, mas eles acabaram desenvolvendo um, assim. E tem uma cena muito fraca. Eu achei fraca essa cena. Qual? Da diretoria do hospital, brigando com ele, assim, chamando ele porque não pode. É contra a ética. Então, o mínimo que podia acontecer era ele ser expulso da residência dele, porque ele não é médico. Tipo, não é médico... Tá fazendo residência, Nina. É, tá fazendo residência. Junto com o pai dele, que o pai dele é chefe dele, inclusive. É diretor do hospital. Isso. Aí, tá, tipo, o quadro da diretoria do hospital pra conversar com ele a respeito desse relacionamento do paciente, do paciente médico. E daí ela abre a porta e fala, não... Dá um discurso. Faz um discurso de, não, fui eu que agarrei ele, eu que quis chamar ele pra sair, eu e eu... E daí você pensa, putz, meu, não ajudou em nada, né? Porque a questão de ética é pesada. Os caras tinham que falar assim, vaza aquilo, né? Vaza aquilo. Você tá fazendo atrapalhando a reunião fechada aqui, você é louca? Ela falou assim, ele é o melhor médico daqui. Meu, mas pra diretoria, nesses casos, tão cagando, sabe? Tipo, é coisa séria. E daí ele sai e, tipo, tá tudo bem. Ela até termina com ele por causa disso e tal. E daí acaba que a diretoria fala, não, beleza, se ela achou que você é o melhor médico daqui, pode ficar aí, fazer residência. Tá tudo bem. É que é o tipo de filme que os dois são um casal que tem um relacionamento saudável. As intrigas não são um problema amoroso, a intriga. E o problema é os obstáculos da própria vida, tipo, da própria saúde, que tá ali atrapalhando os dois. Exatamente. E o plot twist aí... Plot twist? Plot twist. É que a gente espera que ela acaba... Se você for pensar que é um romance drama, que alguém vai morrer... Alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Você assistiu esse filme sabendo que alguém vai morrer. Sim, mas aí eu achei que quem fosse morrer fosse a... Nina. E daí, beleza. É, o Gabriel é muito... Ele gosta de andar de bicicleta, ele é atropelado. Aí eu já falei, caramba, é agora, é agora, é agora. Daí não, sobreviveu ali. Aparece só com a testa sangrando. É, com a testa sangrando, vai ver a apresentação dela e tal. Não, tá tudo bem. Aí o Gabriel vai... É... Fazer um rapel. E daí quase dá ruim nesse tempo. Que eu tipo, putz, tá. Tá, quase deu ruim. E daí realmente dá ruim? Não, meu. Isso aí eu achei sacanagem. Aí o Gabriel chega no hospital consciente. E daí ele conversa com o pai dele. Porque, assim, o Gabriel e o pai dele têm uma relação ruim por causa da mãe dele. Que o pai não ficou do lado dela. Tem todo esse drama familiar, assim, entre o Gabriel e o pai, sabe? E parece que quiseram deixar ele acordado nessa cena dele chegando para o atendimento no hospital. Para meio que reconciliar ele e o pai. Tipo assim, ele feliz de ver o pai dele. Ai, pai. Que bom que você está aqui. Ah, quiseram dar um desfecho um pouco menos cruel, né? Para o pai e ele. Sim. E daí você pensa, putz, o Gabriel vai morrer e vai doar o rim para a Nina, né? O pai dele deve ter mentido que ele não era compatível e ele deve ser compatível. Aí passa para o velório do cara. Eu fiquei de cara também. Achei que ele ia doar para ela também. Aí você pensa assim, meu, o que está acontecendo? E é um romance que tem, tipo, duas horas e pouco de duração, assim, sabe? E daí a gente vê lá o pessoal chorando tudo. E daí a gente descobre que o pai do Gabriel é compatível com a Nina. E ele resolve doar o rim para ela. Meio que sendo a redenção do personagem dele, assim, sabe? Após a morte do Gabriel. Por essa eu não esperava. Pois é. Mas foi interessante, diferente o final. Normalmente esses romances ficam muito ali. É, saiu do padrão, né? E o que acontece? O Gabriel, ele ajuda a Nina a entrar na orquestra, na Sinfônica de São Paulo. E o final do filme é ela cantando uma música para ele, sabe? Ah, que linda a música. É linda, não? A gente chora. Nossa, e aí fala depois do universo, alguma coisa. É, não? É muito fofinho. Tipo, eles vão se encontrar, sabe? Em algum lugar. É muito legal a música mesmo. Ela já estava compondo, né? Pensando no pós dela, né? Do dela, não o dele, né? Isso que é complicado. Uma das coisas que eu não gostei do final é que a morte dele, ele estava escalando lá. Eu achei que não precisava ter mostrado dessa forma. Mas ele tem uma polaroid, uma foto da mãe dele e ela voa. E ele morre tentando pegar a foto da mãe dele. A impressão que dá é que é a mãe dele que faz ele morrer, né? Então, é isso. Não, né? Então, eu não precisava disso, sabe? O time foi demais ele ter tentado pegar a foto. Eu achei meio cruel, mas enfim. Outra coisa que agora eu estou parando para pensar, ele caiu de uma montanha e ficou acordado, né? Não era muito alto o lugar? Eu, para mim, que ia dar... Ah, às vezes ele ficou só pendurado, né? A impressão que dá é que ele não estava destroçado na marca. Então, porque se ele caísse da altura que ele estava lá, não ia ficar acordado. Não ia. Não faz muito sentido. Na verdade, eu acho que está dentro dos padrões de filme de romance, porque é assim que funciona mesmo. A questão técnica médica, assim, nunca é... É. É correto, né? A gente releva aí. Né? Complicado. E... A Júlia B, eu achei que ela... Meu, ela está muito bem no papel. Eu nem sabia que ela atuava. Ela já fez alguma outra coisa? Não, a primeira coisa que ela fez... Meu, está muito boa a atuação dela. Está, está muito boa. Muito boa. E eu senti uma química muito boa dela com o Henrique Zaga. Não, foi muito legal. Foi muito bom o filme. É um filme que eu super recomendo de romance, assim. Eu achei muito bom. É um filme gostoso. É triste, tá? Ele é triste. Ele é muito triste. Eu acho que ele afasta um pouco as pessoas que não gostam tanto daquela questão de quando ela toca piano, ela se transporta para outro lugar. Ah, não, mas... Tem gente que não gosta um pouco desse... Não, mas isso aí dá para ver que é super subjetivo. É. É. No filme. Não é transportar realmente real. Sim. Dá para ver que é ela ali no mundo dela, sabe? É, é uma forma de mostrar que ela se transporta mesmo. É, não é uma atriz. Sim. E exaltando aqui um ponto bem legal que eu achei do filme são as músicas que eles escolheram para fazer a trilha sonora, que é tipo de maioria, de grande maioria brasileira. Até algumas cantadas em inglês são de artistas brasileiros, assim. E eu achei que combinaram super com o enredo do filme e eu achei de muito bom tom valorizar a cultura brasileira mesmo, né? No filme brasileiro. Não, muito legal. Óbvio. Eu até fiquei... Isso aí eu percebi na hora que eu assisti no filme. Eu... Nossa, vai tocar a música brasileira. É que depois que tocou a música em inglês, você falou que alguém cantando... Quem estava cantando era brasileiro. Mas tocou um Ed Sheeran também no meio, assim. Mas não tem como não tocar Ed Sheeran. Tocou pouco. O produto é praticamente 99% nacional. Sim. E eu achei muito legal que ele virou top 10 mundial de filmes estrangeiros. Ah, que é um romance... Meu, eu posso... Eu vou comparar ele que, pra mim, é um romance pau a pau com continência ao amor. Sim. Sim. Não perde nada pra esse filme. Então... Até mais bonito esteticamente falando, se for ver. Esteticamente é mais bonito. Ah, umas curiosidades aqui. Tem umas curiosidades. Tem algumas fofocas aqui do filme. Bastidores? Dos bastidores. É... A Julia Bee, ela namora com... Até o momento, tá? Que foi gravado esse episódio. Porque vai saber se eles vão terminar ou não, né? Até o momento que tá sendo gravado esse episódio, ela namora com um ex da Taylor Swift. Quem que é? É o sobrinho-neto do Kennedy, o presidente dos Estados Unidos lá. O certo não ia perguntar quem. Qual a música da Taylor Swift? Ah, é? É verdade. Mas é uma lá do começo. É um dos primeiros namorados. Faz tempo. Mas tem. Deve ter. Não tem um ex dela que ela não escreveu uma música. Mas eu achei muito interessante. O que tá certa é ela. Faz grana com o governo. Ela sofreu ali, né? Ela viveu a Taylor lá. Ah, é a vida dela. E ganhar dinheiro com isso. Tá super certíssimo. É isso aí. Depois do universo, tá disponível lá na Netflix pra assistir. Pode assistir com a família. Assiste lá com o namorado. Assiste sozinha pra chorar. Prepara um lencinho pra enxugar as lágrimas. Que é excelente. E vale a produção nacional. Uhum. Fiquem ligadinhos aí. Que toda... A cada 15 dias tem um programa. Acompanha nossas redes sociais. Que a gente posta bastante dica também. E se tiverem alguma sugestão. Comenta lá pra gente no Instagram. E se inscreve no nosso canal. E curte a nossa página. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.